Disposto a voltar a pé para casa, na saída do clube dispenso a carona do Fulvio, que na fazenda também se dedica a longas caminhadas. Para ele, a endorfina e a serotonina assim liberadas não só proporcionam uma sensação de bem-estar, como incrementam as nossas funções intelectuais. Preparar a defesa de um caso cabeludo, caro amigo, não requer menos criatividade que escrever ficção. Escreva pensando num filme de ação. Diz ainda da janela do carro, ao cruzarmos ao mesmo tempo a cancela do clube. Ele já está para embicar na rua, quando freia, salta do carro e vem berrando na minha direção. Cai fora, vagabundo. Fora daqui, maconheiro. Com uma expressão transtornada, passa por minhas cegas e se dirige a um homem deitado na calçada, encostado no muro do clube. É um sujeito com cara de índio velho que se levanta com dificuldade, depois de tomar um chute nas costelas. Sai caminhando meio cambaleante, seguido pelo Fulvio, que ameaça chamar a polícia se ele não sumir de vista. Ao esboçar uma corrida, o índio derrapa e se escora no muro, de onde é arrancado pelo Fulvio com um safanão que por pouco não arremessa no asfalto.